olá pessoal quase que eu falava bom dia como você vê como minha voz está mais baixo eu não vou depois aqui senhor jesus você tem aí o nome das pessoas que comentaram que compartilharam não tem não tá ali tá pegado não lembra que é que tu tá aí que é que o telefone tem tá vendo barulho você não tá ouvindo rosenberg zete machado e andréa santo silva gente você só curtir rosenberg 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 eu li direitinho é uma mulher um homem numa foto rosenberg rosenberg É Rosenberg? Tá escrito Rosenburg, eu até leio Não, mas é Rosenberg Rosenberg de quê? É Rosenburg e o outro nome inglês É de outro paisagem É sério Rosenburg? É, é o nome que tava escrito aí Eu leio duas, eu falei Rosenburg Rosenburg Espera aí, rapidinho, tá bom? Boa noite, boa dormir Rosenburg, gente Rosenberg, Rosenburg Rosenburg Ó, cebolinha vai cair, ó Vai brincar com a Mônica, vai Senta sem barulho, quietinho Rosenberg Tem algum comentário? Tem mais? Tem mais pessoas pra agradecer, Jéssica? Sim, temos Sim Obrigado.